Quando a gente olha para o passado, a gente olha através das regras e das normas estabelecidas pelos historiadores. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a história moderna, porque depois tem a história contemporânea, mas a história moderna se inicia em 1453, segundo os historiadores, a partir da queda de Constantinopla. Foi combinado. Alguma coisa aconteceu a partir dali que as coisas começaram a mudar. Então, vamos estabelecer a idade moderna. Então, o que é interessante é o seguinte, os historiadores não estão preocupados com o futuro. Os historiadores estão preocupados com o passado. Quando a gente fala de futurismo, formação de futuristas, e a Bimodais é uma escola de formação de futuristas, a gente não trabalha com historiadores. E isso é uma diferença que a gente tem, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o Havelok, da escola de Toronto, que ele faz um estudo histórico da Grécia, da chegada do alfabeto grego na Grécia, ou McLuhan, quando ele faz um estudo de Gutenberg, a partir de 1450. Então, são análises históricas que vão dando para a gente ferramentas para a gente poder ver como é que a espécie funcionou. Porém, um futurista, para que ele possa ter o nome de futurista de excelência, ele precisa definir padrões. E aí existe uma diferença, e nesse artigo eu consigo explicitar isso, colocar para fora o que eu já vinha sentindo, conceituar determinadas percepções que eu tinha, que é, o historiador trabalha muito mais com fatos do que padrões, e o futurista trabalha muito mais com padrões do que com fatos. Não quer dizer que o historiador talvez não procure padrões, e não quer dizer que o futurista não trabalhe com fatos, mas nós temos uma preocupação de criar padrões. Quando você vê um futurista de curto prazo, e aí no mercado hoje é a maior parte desses futuristas, ele precisa que algo aconteça para começar a dizer o que vai acontecer. Ele não trabalha com padrões. Não são futuristas de médio e longo prazo, não são futuristas de excelência. Por isso que o trabalho nosso aqui da MIMODAS é tão complexo. Porque se você realmente se propõe a ser uma escola de futurismo de excelência, você vai ter que entrar numa série de questões epistemológicas, epistemologia é o estudo de como a gente pensa, para que a gente possa trabalhar e resolver essas penegas. Então a gente chega na necessidade de procurar o motor da história. O que é o motor da história, Nepô? Motor da história são padrões. Existem padrões. Karl Marx, por exemplo, eu não concordo com ele, disse que o padrão, o motor da história é a luta de classe. Então se você analisar as lutas de classe, você vai chegar no motor da história. E ele fez projeções, prognósticos, que não se cumpriram. Então o motor da história dele não era o motor da história, digamos, eficaz. E aí a gente começa a analisar que existe, consciente ou inconsciente, de forma consciente ou inconscientemente, a demanda por motores da história. O que vai definir um futurista de excelência é a qualidade do motor da história que ele vai escolher. Porque se eu vou fazer projeções de médio prazo, e aí as pessoas dizem, muita gente diz, é impossível projetar o futuro diante de tantas mudanças, é porque as pessoas estão operando como historiadores, as pessoas estão operando com fatos. Então eu não tenho como ver os fatos, mas você pode ver os padrões. Então quando a gente introduz a sugestão do motor da história bimodal, e aí eu diria pra vocês o seguinte, se alguém chegar pra vocês e disser que tem um curso de futurismo, se alguém chegar pra vocês e disser que tem uma escola de futurismo, ou se alguém chegar e disser que é futurista, a primeira pergunta que você tem que fazer pra ele é o seguinte, qual foi o motor da história que você escolheu? Aí o cara vai levar um susto. Você vai dizer, querido, se você não tem um motor da história, por mais que esse motor da história esteja cheio de graxa, que o motor da história esteja com problemas de revisão, se ele não tem o motor da história, ele vai dizer, não, eu não tenho motor da história, eu trabalho com fatos. Então ele é um futurista de curto prazo, ele não vai conseguir enxergar o que vai acontecer daqui há dois, três anos, nem na próxima década. A gente agora está vivendo o surgimento desse novo, dessa nova demanda da sociedade que é o futurismo. E o futurismo, ele não vai buscar fatinhos. Ah, então aconteceu em 1453 em Constantinoplo. Não. Em 1450 surgiu a prensa, que nem na internet. E todas as mudanças que aconteceram, que a gente vê e se iniciar naquela época, não foi por causa da queda de Constantinoplo. Foi porque Gutenberg criou a prensa e a prensa, como a gente aprendeu com os canadenses, toda vez que muda a mídia, muda a civilização. E isso é o motor da história. Então a gente criou o motor da história bimodal, esse motor da história é a ferramenta principal de análise que a gente está fazendo e qualquer futurista que queira ser futurista de excelência tem que ter o motor da história. Ah, o motor da história bimodal, primeiro ele está em processo de mutação, de melhoria, ele é uma ferramenta de análise que vai se aperfeiçoando e a gente pode estar totalmente equivocado. Mas a gente só vai saber se está totalmente equivocado se os prognósticos que nós estamos fazendo em cima desse motor da história estão funcionando ou não. É um futurista? Pergunta, qual é o motor da história que você usa? Se ele não usa o motor da história, ele infelizmente não é um futurista. Bom, falar da bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem, mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar seis meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Me pô, quero ser bimodal.